Se eu tivesse a minha mãe aqui hoje, o que eu fazeria por ela? Tudo que ela me pedisse, eu não falava, ah não mãe, de jeito nenhum. Eu abraçaria a minha mãe e pediria perdão para ela de tudo aquilo que eu tinha feito no correr do dia. De errado, pediria perdão e abraçaria ela. Porque vamos aproveitar enquanto vocês têm a sua mãe. Porque a coisa mais triste é depois que você não tem ela mais. Você tem tanta vontade de falar mãe, você não tem aquela palavra mais de mãe na boca. Então valorize sua mãe enquanto você tem. Porque um dia você vai perder ela e vai ser muito triste. Então é isso aí que eu deixo nessa véspera do dia das mães. Porque amanhã já é dia das mães, gente. Parabéns para todas as mamães do nosso Brasil. Que Deus tenha abençoado ricamente a vida de cada um de vocês. Mãe, beijo.